Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo, mais um tema. Prazer te encontrar aqui para a gente ver aí os temas que vocês pedem, as curiosidades sobre os famosos. Se você gostar da proposta aí, se inscreve, vem para a juntinha de nós, gratidão aos novos membros e vamos seguindo firmes e fortes, né? Gente, o tema que eu pedi, eu vou pedir vários temas aqui, porque tem cinco temas. Vamos lá, o encontro de Deméthia Zemir, parece que ficou cinco horas conversando com a Sérvida Sayan e o pessoal está dizendo que esse encontro com a Sérvida foi para um pedido do Osam Poult para ajudá-lo a fazer uma ponte entre ele e a Deméthia para que ele se reconcilie, para que ele... Enfim, será verdade, né? Pode ser que tenham falado sobre isso, mas não só isso, porque ficaram cinco... Ah, deixa eu tirar esse negócio aqui do meu dedo aqui. Eu esqueci. Ah, simplicar assim, esqueci. Tá doendo pra caralho esse dedo, mas vamos lá. Então o pessoal quer saber sobre isso, então esse é o nosso tema, tá bom? Bom, quero avisar vocês que temos uma página no Instagram, tá? Me sigam lá, cliquem aí no link que está na descrição do vídeo. Eu vou fazer uma live e vou deixar lá hoje, tá? Então me acompanhem por lá. A live fica no máximo uma semana, dez dias, depois eu apago, gente, porque geralmente o que eu faço é as energias atuais e fica desatualizado. Só eu tiro. É isso. Vamos lá, vamos embora saber esse encontro de Demetri e Ozdemir. Ontem, né? Da atriz Demetri e Ozdemir com a Sevda Sayan. Vamos ver. Primeiro vamos dar um geralzão nesse encontro, né? Vamos ver o que rolou, de fato ou não. Vamos lá. Demetri e Sevda Sayan. Tô aqui pensando nelas. Vamos ver o que rola. O que foi o motivo desse encontro? Onde é namorados? Oito de copas. O mago. E sim, com certeza o assunto foi sobre o casamento, a separação, o casamento. Aqui me sai a Sevda falando, né? O mago conversando, se comunicando. O assunto não foi só esse não, tá? Ah, foram vários assuntos, porque o mago fala de várias coisas. Fala de assuntos de trabalho. Espera aí, deixa eu ajustar a mesa aqui. Fala de assuntos de trabalho, fala de assuntos diversos, né? Então, sim, dois de espadas, o papa, a separação, o divórcio. Nove de ouros, quatro de paus e a torre. Então, sim, tá? Oito de copas de um corte. Foi falado, sim, o assunto foi o casamento de Demetrius Demir, né? O divórcio, no caso, de Demetrius Demir, oito de copas, algo que se abandona. A torre, os enamorados, ela falando, ela falando sobre... É como se elas estivessem fazendo um comparativo do que realmente vale a pena ou tem valido a pena pra ela, né? Ela tá aproveitando a vida sozinha e de ter uma reunião estruturada. Então, sim, o assunto principal da Sérvida foi o casamento, ex-casamento, né? De Demetrius, sim. Tá, vamos clarear? Vambora saber. O que que Sérvida quer? O que que Sérvida queria, né? Vamos lá, vamos ver. Sérvida Sayan. Eu não sei se é assim que se fala, mas é assim que se escreve, tá, gente? Tô olhando como se escreve. É óbvio, não sou, não estudo turco, não sei turco. Turco é uma língua esquisita. Simples assim. E a pronúncia é bem estranha pra nós, que brasileiros, né? Mas a gente tenta. Ah, mas vocês entendem aí, né? Vamos ver o que exatamente a Sérvida quer. Ela queria, ela quer que Demetrius volte pro Zancolti? Vamos lá, vamos ver. Bom, até aqui a gente viu que o assunto principal foi o casamento. Mas isso não quer dizer que foi o Zancolti que mandou. Isso é outra história, tá? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver o que que a Sérvida realmente falou sobre o casamento. A ideia de copa já tá na mesa, eu virei, não ia virar. Falou, sim, sobre o casamento. Sobre a felicidade conjugal. Com certeza, esse foi, ó, sobre a separação. Vamos ver o que mais ela falou. Hum, hum, hum. Falou sobre os conflitos do casamento. É como se ela tivesse sendo uma conselheira sentimental, acho que por ela ser uma mulher mais velha. Da experiência dela com a vida, né? Das atitudes impensadas, né? Sim, gente. De novo, oito de copas no corte. Ela falou, ela aconselhou. É como se ela tivesse dizendo, olha, eu já passei por isso, eu já tive a sua idade. Esses ímpetos, né? Podem ser superados, podem ser reavaliados. O que vale é a construção familiar. Tudo passa, tudo é ilusão. Sabe? Dizendo assim, dando um conselho amoroso matrimonial, se a gente pode colocar desse jeito, pra Demete, tá? E sim, falando implicitamente do casamento da Demete com o Zancourt. Tá? Então, sim, dando uma força, dando um aconselhamento. Né? Talvez até assim, né? Então, ainda que ela não volte com o Zancourt, mas que ela entenda que existem muitas questões, que isso tudo é vaidades. Essas coisas podem ser arrumadas. Sabe aquelas coisas de pessoa mais madura, que já viveu, que já passou por situações, né? Querendo aconselhar a Demete a colocar um ponto aí de equilíbrio, pra pensar melhor, tá, gente? Mas, com certeza, sim. Agora, o que vem, né? O caroço, né? Qual é o caroço? E aí? O que que é Demete? Qual foi o efeito que surtiu em Demete, né? Essa conversa? O que que Demete, né? Concordou, concorda? Qual foi o efeito da conversa de sérvida em Demete? O que que ficou concluído entre elas? Vamos ver. Um, caixão, casamento, e dois de paus. Indecisões, tá? Vamos lá. Indecisões. Indecisões. Ou seja, deu uma bagunçada aí na cabeça de Demete. Demete com um rei de espadas. Copas, nove de espadas. O rei de copas tá arrependido de algumas coisas. O rei de copas aqui seria o Azankot. O rei de copas. Entendi, Demete. Eita, olha, gente. O que me fala aqui? Que tem um... É assim. Deu uma mexida na cabeça da Demete? Deu. Deixou ela incerta, insegura. Do que fazer, né? Tipo, ficou pensativo. Qual foi a conclusão da conversa? Dar tempo ao tempo. Esperar. Vou refletir. Vou analisar. Não decidiu nada, Demete. Não pensa nisso agora. Tá? Por quê? Também porque tem dois homens na vida dela. Os homens no culto e uma outra pessoa que ela gosta. Tá? Enfim. Bem complicado, tá? Então, assim. Deu uma mexida na cabeça de Demete? Deu. Deu pra ela um novo olhar? Uma nova reflexão sobre a situação com o Azankot? Deu. Mas ela nada decidiu, tá? Sete de ouros. O eremita vai se voltar pra dentro. Não quero pensar nisso agora. Não vejo ainda uma solução. Mas o fato da dúvida. Porque se ela tivesse, né? Se fosse uma coisa bem convicta, assim, né? Não pensaria numa volta. Mas, assim. Deu uma certa dúvida na cabeça de Demete. Isso pra quem torce aí pro Jane Demete não é legal, né? Porque, né? E ressuscita os mortos aí do caixão, né? Ou seja, volta o Azankot aí pro palio. Mas eu não vejo que ela esteja animada. Ela tá com uma rainha de espada. Ela gosta de outra pessoa. Ela considera o que a moça falou, sim. Ela vai pensar. Ela vai refletir mais pra frente. Mas nada certo, tá? Mas dá uma cutucada na história, sim. É isso. Até que eu posso ver, sim. Essa senhora aí, a dona Sévda. Sévda? Deixa eu ver o nome da mulher aqui, gente. É, Sévda. Ela falou, sim, de ouros. Azankot, o principal assunto foi esse. Falaram de outras coisas, mas esse foi o principal assunto. Ela quis trazer uma nova reflexão pra Demete. Quis trazer um novo olhar sobre as questões. Aconselhou. Fez Demete pensar, repensar. Deixar a Demete sem saber muito bem o que fazer no momento. Mas a Demete nada decidiu, tá? Gente, vai seguir o caminho dela. Vai pensar, vai refletir. Zero definições, tá? Existe uma outra pessoa que ela gosta, tá bom? É isso. Beijo. Tchau, tchau.